Agora, detalhes, em um minuto você vai acompanhar aquilo que de mais importante repercutiu pelo Brasil e o mundo, joga na tela, vamos ver. Está aumentando o número de cidadãos russos que estão deixando o país após o anúncio de mobilização parcial de reservistas na última quarta-feira feita pelo presidente Vladimir Putin. Pouco depois do anúncio, começaram a circular vídeos nas redes sociais que mostram filas de veículos nas fronteiras terrestres russas com países vizinhos. O principal destino tem sido a Georgia, país que a Rússia mantém as relações cortadas desde 2008. A maioria da população tem evitado entrevistas e aqueles que falaram classificam a decisão do presidente russo como uma loucura. Há dez dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou de 12 para 14 pontos percentuais a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, segundo em uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada ontem, indicando uma possível vitória do petista no primeiro turno. Lula subiu de 45 para 47, contra 33% para Bolsonaro, que manteve os mesmos números da pesquisa anterior. Considerando apenas os votos válidos em brancos e nulos, Lula teria 50% do apoio do eleitorado, porcentagem mínima para lhe garantir a vitória no primeiro turno. Ciro é o terceiro com 7% das intenções de voto.